Música Aí ele dá boas rapazes, fumo e sares Linha das ambuja, são muitas as parades Diferentes idades, muita classe social Carlota tá no bolso, let's go now Sozinho ou com tropa 2, tudo magicado Preparado para o combate, devoltado Toma lá em fadidas o calce, se pode provocar Total ou longhouse, assim é a street Onde a tropa passa, gira, dá um bafo Rota dessa vira, cagando tequila Mostra não complica, parte a pedra faz o pica Se vacila vai ter briga, arrastão e fuga de seguida A LKB, A G, Conect, muito fumo, muito rap A Gun, Baro X, não conheces, não interessa Manda a tex, como a Dread Pleasant Carves com a NFA, no mic adivinha quem tá O poder da proteção, lealdade e conexão Irmandade da Vila, entra em ação Que o Real Underground, todos juntos, não há patrão Pensamento, o cifrão Aqui tudo é tropa de giz, eu não curto E se passa daqui Este monte de loucos Este monte de loucos Donde amigos há pouco Este monte de loucos Este monte de loucos Donde amigos há pouco Donde amigos há pouco Putos hoje em dia querem mostrar o que são Gangster, a dealer, a chumbo ou vilão Não há pompa malucos é ver quem é o patrão Alinhas ou não Eu tenho a faca e as placas na mão Fadear-me as boas tiras de chamão Grito é tentação O meu sonho é ter um carrão Mas está complicado Isto anda bem marado Este mundo é de loucos Este mundo é de loucos Este mundo é de loucos Donde amigos há pouco Donde amigos há pouco Este mundo é de loucos Este mundo é de loucos Este mundo é de loucos Eu tenho a colocado O meu sonho é de loucos Estranquem 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 Legenda por Sônia Ruberti